Diga comigo assim, a casa da gente existe pra ser feliz. Pra início de conversa, eu não consigo pensar na existência das nossas famílias pra uma outra coisa que não seja o alcance pleno da vida em felicidade. A gente quando casa, a gente casa porque alguém disse que é casar pra fazer feliz. E eu defendo sempre a ideia de que uma pessoa que não é feliz sozinha, ela não consegue fazer o outro feliz. Então só vai conseguir fazer alguém feliz aquele que sozinho também é feliz. A gente tem filhos e quando esses filhos chegam à nossa casa, eles completam a felicidade que já existe em nós. Então dizer que a casa da gente existe pra ser feliz é entender definitivamente que a gente não pode desistir um dia só de sorrir o tempo inteiro, de perdoar quantas vezes forem necessárias, de recomeçar tantas vezes forem necessárias a reconstrução daquilo que o vento derrubou, que a gente fez com tanto carinho, que a gente ergueu com tanta dedicação, que a gente acreditou o tempo, que a gente investiu tempo, investiu dinheiro pra construir e o vento veio e derrubou. Então quando a gente acredita que a casa da gente, ela existe pra ser feliz, a gente reconstrói sempre, a gente recomeça sempre. E partindo dessa ideia de que a casa da gente existe pra ser feliz, a gente passa a pensar um pouquinho na qualidade de pais, na qualidade de educadores, na qualidade de gestores institucionais, na qualidade de coordenadores pedagógicos, na qualidade de líderes religiosos. Mas a qualidade principal, sem dúvida alguma, é a qualidade da paternidade e da maternidade, que são a maior experiência que a gente pode viver. Mas quando a gente olha pra essa ideia de cuidar de filhos e de que a casa da gente existe pra ser feliz, a gente começa a montar algumas situações e criar estratégias e construir novos conceitos, olhando pra o futuro, entendendo que precisamos preparar os filhos pra uma vida de construção. E que precisamos preparar os filhos para uma vida de edificação. E que precisamos preparar os filhos para uma vida de prosperidade, de sucesso incondicional. E aqui prosperidade não está de maneira alguma ligada a questões financeiras. Mas a gente fala do sentimento de ser bem sucedido, de saber que tudo aquilo que eu fiz na vida deu certo. De repente não deu certo pro outro, mas deu certo pra mim. De repente eu não ganhei tudo que você achou que eu iria ganhar. Mas eu ganhei aquilo que foi o suficiente pra me manter a vida inteira. Então eu sou alguém próspero. É disso que eu estou falando de a casa da gente existir pra ser feliz. E a gente foi procurar referências, a gente foi buscar alguém pra entender algumas situações e a gente olhou pra um homem que chama muita atenção de toda a humanidade. A gente olhou pra um homem que ainda que pela imensidão de sua humildade ele tenha sido homem segundo o coração de Deus, ainda que pela razoabilidade de seu governo ele tenha sido um bom rei, exercido um governo suportável, mas em se tratando de questões familiares, ele era uma pessoa extremamente fracassada. Sabe, a minha pergunta a você nesta manhã é de que vale sermos excelentes funcionários se não formos bons pais? De que vale sermos patrões, gerentes, líderes que movimentam máquinas empresariais, institucionais e religiosas, fazendo-as conquistar lugares de destaque no mercado se perdermos os nossos filhos? Onde teremos chegado ao final da vida? Se a compreensão que a gente tiver vai ser essa. Tudo que eu fiz na vida deu certo, mas os meus filhos se perderam. Se a gente olhar pra trás e perceber assim, eu consegui construir uma casa muito bonita, eu consegui comprar o carro dos meus sonhos, eu tenho tudo o que eu quero, mas os meus filhos escorreram por entre os meus dedos. Então a gente quer falar com você hoje desse tema que, profundamente forte, traz pra nós a seguinte situação, pais distraídos, filhos destruídos. Se existe alguém que não pode se distrair, é você, pai. Se existe alguém que precisa ter vários olhos, vários olhares, pra direcionar simultaneamente pra diversas situações, é você, mãe. Sabe? Se existe alguém que precisa conseguir alcançar uma série de direções ao mesmo tempo, somos nós, pais. Algumas coisas na vida, nós podemos fazer uma de cada vez. Algumas coisas na vida, a gente pode perder e comprar novamente. A exemplo disto, os móveis da sua casa, os imóveis que você tem no seu nome. Mas filhos a gente não pode comprar uma vez que os perde. Filhos a gente não pode trocar caso eles não atendam os pré-requisitos que nós estabelecemos quando sonhamos com a paternidade e com a maternidade. E quando a gente fala de Davi, é deste homem que eu estou falando, que foi um excelente rei, mas foi um péssimo administrador familiar, a gente fala de alguém que definitivamente não foi um bom bairro. E existem situações nas quais quaisquer risquícios de distração podem ocasionar danos irreparáveis. Ao ponto de você olhar pra trás e dizer assim, o que foi que eu fiz? Como é que eu deixei chegar neste estágio? Como é que eu não tive sensibilidade pra perceber que o meu filho, que o meu menino, que o meu tesouro estava escorrendo por entre os meus dedos por conta de uma distração minha e eu não percebi. A palavra que recebemos da parte de Deus num dos momentos de escrita de Salomão, ele diz pra nós assim, não havendo sábia liderança, o povo é destruído, o povo perece. Eu quero dizer a você, pai, neste manhã, nesta manhã, nesta abertura, eu quero dizer a você que você não tem culpa de nada de ruim que possa acontecer na vida dos teus filhos. Você não tem culpa. Mas eu quero dizer a você nesta manhã que toda a responsabilidade, ela vai sempre pesar sobre os teus olhos. Ninguém nunca pode dizer pra nós que a culpa disto ou daquilo ter dado errado é nossa. mas as pessoas podem dizer assim, você agiu com um percentual inferior à responsabilidade que te foi atribuída. Você poderia ter sido todo nesse processo de criação dos teus filhos. Você poderia ter sido integral, mas você foi parcial. Você dividiu o indivisível. Você partiu o que não poderia ter sido partido. Era só pro seu filho. E aqui a gente não fala de coisas. Aqui a gente não fala do que se compra. Aqui a gente não fala do que se tem. Aqui a gente fala do que se é. Quando eu falo desse ser todo, desse se entregar por completo, eu não falo do que você pode adquirir em lojas, em sites. Não! Eu falo de você mesmo. Na vida, vale a pena lutar por muitas coisas. Mas em se tratando dos filhos que Deus nos entregou, fazer tudo é pouco. é quase nada. Pais que amam os filhos e querem pra eles vida longa, pais que amam os filhos e querem pra eles vida longa, não se distraem. Há um texto, aliás, eu vou fazer a leitura de um texto extenso, mas pra gente entender o que eu vou falar com você ao longo desta nossa palestra, dessa nossa conversa, eu preciso ler este texto. E o texto diz assim, Na época em que os reis se preparavam para a guerra, no tempo da primavera, Davi mandou Joabe e o exército israelita destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do Palácio Real para se distrair. olhando para fora, começou a prestar atenção em uma mulher que tomava o seu banho e que mesmo longe parecia ser de uma beleza fora do comum. Então Davi chamou um de seus auxiliares e mandou indagar quem era aquela mulher. Ficou sabendo que ela se chamava Batseba, era filha de Elian, esposa de Urias, o Eteu. Davi mandou buscá-la e fez com que ela passasse a noite com ele. No dia seguinte ela voltou para casa. Mais tarde percebendo a mulher que estava grávida mandou um mensageiro avisar a Davi. Então Davi mandou um recado a Joabe dizendo mande-me imediatamente Urias, o Eteu. E Davi ele trava várias conversas com Urias tentando convencer que naquele momento da história Urias vá para casa e se deite na qualidade de marido com sua esposa. Davi tenta naquele momento incentivar Urias a estabelecer naquele instante naqueles dias próximos a essa situação pecaminosa que ele viveu com Batseba Davi estimula Urias a deitar-se com a esposa dele para criar uma situação de confusão do tipo ninguém pode dizer que eu sou o pai desta criança porque ela também deitou com você. Mas olha o que acontece no dia seguinte Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta que ele havia escrito para Joab Davi não conseguiu fazer com que Urias se deitasse com sua esposa porque diferente de Davi você lê a história Urias estava comprometido com a guerra Urias havia assumido uma responsabilidade com aquela batalha Urias diferente de Davi não estava ocasionalmente se distraindo do terraço do palácio real na carta Davi dava ordens a Joab para colocar Urias na linha de frente de combate abandonando-o numa posição bem perigosa para que logo morresse a ideia de Davi era se eu não conseguir resolver as coisas de uma maneira eu as resolvo de outra então Joab ao cercar a cidade enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes assim Urias foi morto com outros soldados israelitas aí Joab volta e conta para Davi tudo o que aconteceu olha deu certo o seu projeto conseguiu êxito Urias está morto e Joab narra para Davi tudo o que aconteceu na guerra Batseba chorou quando soube que seu marido Urias foi morto quando passou o período de luto Davi mandou buscar Batseba para viver no palácio real e fez dela uma de suas esposas ela teve um filho de Davi porém o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor aí a gente continua a leitura e diz assim um pouco mais a frente por isso daqui para a frente disse o profeta Natan a Davi a espada estará sempre sobre a sua casa a espada estará sempre sobre a sua família porque você me deixou triste ao tomar para você Davi a esposa de Urias disse o Senhor por causa do seu mau procedimento farei com que a sua casa se revolte contra você darei suas esposas a outros homens que dormirão com elas em plena luz do dia e Deus diz a Davi assim você apossou-se da mulher de Urias secretamente mas os homens se apossarão das suas mulheres à vista de todos os israelitas peguei contra o Senhor confessou Davi ao profeta Natan e então Natan me responde sim realmente você pecou você errou mas Deus lhe concedeu perdão e você não vai morrer por causa deste pecado mas não há erros que não tragam consequências sobre a nossa vida a absolvição ela não nos livra das consequências e Davi experimenta isso olha o que o profeta diz para ele você deu um mau exemplo por isso o filho que você teve com Batseba morrerá por causa deste pecado depois dessa conversa com Davi Natan voltou para sua casa e o Senhor permitiu preste atenção o Senhor permitiu que o neném de Batseba ficasse mortalmente doente Davi sofria com a doença da criança em desespero ele pedia a Deus que salvasse o seu filho Davi ficou sem comer e passava a noite ajoelhado diante do Senhor em oração e aconteceu que a criança suportou a doença durante sete dias mas ao final do sétimo dia a criança morreu os ajudantes de Davi não sabiam como dar a notícia ao rei que vamos fazer disseram eles o rei já estava abatido porque o filho havia adoecido quando dissermos para ele que a criança morreu ele poderá suportar tamanha desgraça a gente entende de uma vez por todas com a leitura deste texto que é um texto de ordem religiosa a gente entende com a leitura deste texto que nada do que a gente fizer vai passar em branco a gente entende que de uma forma ou de outra os comportamentos que temos hoje interferirão no amanhã dos nossos filhos no amanhã dos nossos netos e assim sucessivamente é claro que a gente não acredita na maldade que se perpetue ao ponto de uma busca pela mudança de sorte não poder mudar isso não é disso que eu estou falando mas a gente acredita sim a gente vê desta maneira sim que as nossas ações as nossas atitudes o modo como falamos a forma como nos vestimos como tratamos as pessoas os relacionamentos bem ou mal resolvidos que temos tudo isso vai interferir na vida dos nossos filhos e a pergunta que eu faço a você ela não é uma pergunta minha ela é uma pergunta de um dos maiores educadores desta geração Mário Sérgio Cortella Mário Sérgio Cortella pergunta assim qual é a nossa preocupação maior nós estamos preocupados com o mundo que deixaremos para os nossos filhos ou preocupados com os filhos que deixaremos para o mundo a pergunta de Mário Cortella nos leva a um estágio avançado de reflexão a nossa preocupação é com o mundo que deixaremos para os nossos filhos ou é com os filhos que deixaremos para o mundo e a gente se põe a pensar e entende que a partir da qualidade de vida espiritual social emocional afetiva e por que não física que os nossos filhos tiverem a partir destes investimentos eles serão pessoas capazes de transformar a realidade da geração em que eles estiverem vivendo quando os pais se distraem os filhos se destroem a distração dos pais enquanto o governo de Deus sobre os filhos faz com que esses filhos sejam destruídos pela herança de uma história suja onde as recordações apontam para o fracasso moral e a gente se põe a pensar neste momento quando Davi perde a si mesmo passamos juntos a leitura que está em 2 Samuel capítulo 11 verso 2 3 e 4 vamos juntos e Davi olhando para fora começou a prestar atenção em uma mulher que tomava o seu banho e que mesmo de longe parecia de uma beleza fora do comum ficou sabendo que ela se chamava Baxeba era filha de Elian e esposa de Urias o Eteu Davi mandou buscá-la e fez com que ela passasse a noite comigo Davi deixou para os filhos as lembranças mais apodrecidas possíveis de existir se existe algo que não pode sair da minha cabeça enquanto pai se existe algo que não pode sair da sua cabeça enquanto pai enquanto mãe é que os nossos filhos aprendem conosco não apenas aquilo que falamos mas que a partir dos nossos comportamentos eles também constroem a sua história de vida e escolhem como eles serão enquanto jovens adultos pais mães Davi diz o texto olha para fora ocasionalmente quando os pais são irresponsáveis e levam a vida ocasionalmente os filhos aprendem a ser irresponsáveis também o texto nos diz que Davi ele começa a prestar atenção a medida que Davi ele olha ocasionalmente do terraço do palácio real e ele vê aquela mulher não há erro em Davi mas quando o texto diz para nós que Davi começa a prestar atenção Davi naquele momento ele estabelece uma aliança com o abismo os nossos filhos olharão para nós e verão em nós homens e mulheres maduros e equilibrados que afastam-se do caminho do mal e da perdição ou verão em nós homens e mulheres que estabelecem alianças como abismo o texto nos diz que Davi ele sabe que Bate-seba era esposa de Urias e ele manda buscá-la então Davi ele ignora os perigos da vida e os filhos aprendem com Davi também nós veremos isso um pouco mais adiante os filhos aprendem com ele a ignorar os perigos da vida nós falaremos hoje de três filhos de Davi Aminon Tamar e Absalão e veremos na vida destes três filhos de Davi reflexos do comportamento distorcido e mal trabalhado do pai sabe aquela coisa que você diz assim tal pai tal filho e as vezes eu me pergunto qual será qual será a pior punição de um pai qual será a pior punição de um pai de vida de paternidade fracassados a pior punição deste pai alguém dizer pra ele assim seu filho se parece com você a pior punição do pai que não sabe cuidar dos filhos e estes filhos se perdem é quando alguém diz pra ele assim seu filho virou exatamente o que você não teve como ser diferente a pior punição de um pai que não sabe administrar as questões ligadas à paternidade é quando alguém diz pra ele assim ele é a sua cara fisicamente emocionalmente espiritualmente comportamentalmente Davi ele faz com que Bate-seba passe a noite com ele os filhos aprenderam com Davi a romper o vínculo com Deus a romper o vínculo com a família a romper o vínculo com a sociedade as atitudes de Davi que deixaram lembranças apodrecidas para os filhos foram atitudes de responsabilidade foram atitudes de aliançar-se com o abismo foram atitudes de ignorar os perigos da vida foram atitudes de romper o vínculo com Deus foram atitudes de esquecer-se de ignorar o que a família dele pensaria a respeito daqueles comportamentos e de inevitavelmente romper o vínculo com a sociedade segundo a Samuel 11 14 15 17 26 vamos ler juntos no dia seguinte Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta que ele havia escrito para Joab na carta Davi dava votos a Joab para colocar Urias na linha de frente de combate abandonando-o numa posição bem perigosa para que logo fosse morto assim Urias foi morto com outros soldados israelitas Batseba chorou quando soube que seu marido Urias fosse morto Davi deixou para os filhos as memórias da desgraça quando você olha para a história de Davi e você percebe Davi mandando o próprio Urias entregar a Joab uma carta que sentenciava a sua morte com isso os filhos de Davi aprendem com ele a enganar a enganar as pessoas quando você observa ao longo deste texto Joab sendo orientado por Davi a abandonar Urias numa situação bem perigosa de Davi de Davi de Davi de Davi